Eu peço desculpa a vocês, peço desculpa a você, mas eu não vou responder essa pergunta, nem nenhuma outra, porque quando eu cheguei aqui, hoje, eu encontrei uma empresa que está em greve e eu não participo de programas em empresas que estão em greve. Eu vim sentar aqui porque, além da greve, que não me cabe julgar, não conheço a negociação, não estou a par, também não me cabe emitir opinião a respeito de quem está fazendo a greve ou de quem está aqui trabalhando. Cabe a mim o maior respeito a todos vocês, a todos vocês, aos que estão parados, aos que estão trabalhando, aos que estão aqui. Mas eu, diante deste governo que está governando o Brasil, eu tenho muita convicção de que as pessoas que estão fazendo esta greve provavelmente estão cobertas de razão. Então, eu não vou falar do assunto que eu vim falar, nem de nenhum outro. E o que eu soube também, quando cheguei aqui, é que o presidente desta empresa aqui, que é uma empresa que pertence ao povo brasileiro, fez comentários extremamente inapropriados a respeito do que teria dito uma colega minha, onde a presença do sangue africano é visível na pele. Porque o sangue africano está presente em todos nós. Em alguns de nós está presente também na pele. Mas em todos nós ele está. Então, se esta empresa, que é a casa do povo brasileiro, tem na presidência uma pessoa que fala contra isso, eu não posso falar do assunto que eu vim falar aqui. Eu tenho imenso respeito por todos vocês que estão aqui. Peço desculpas que eu vou me levantar em respeito aos grevistas. Pedro, olha só, eu respeito bastante a sua opinião, respeito a sua saída. A gente vive numa democracia e a gente precisa respeitar a opinião de cada um. Pedro Cardoso, obrigada pela sua presença. Entendo perfeitamente tudo o que está acontecendo. Tá? Obrigada, tá? Gente, nós vamos para o intervalo. E voltamos já já. Obrigado.